Olá, você já está assistindo a abertura do Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente sempre em dois horários. Então, nós estamos aqui para levar até vocês, para tentar levar até vocês todos os esclarecimentos necessários para que vocês fiquem bem atendidos. Quando eu digo nós estamos aqui, é porque eu sempre tenho um advogado aqui respondendo as perguntas de vocês. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário, todos nós vamos nos aposentar e daqui a pouco eu já vou dizer quem é que vai participar aqui do programa. Você pode acompanhar esse programa ao vivo entrando no site da TVE. TVE ao vivo. E pode também mandar as perguntas para o nosso WhatsApp e o nosso e-mail que estão aí na tela. Está bem? Vocês perguntem, mas perguntem sempre sobre as coisas que hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. Então, vocês perguntam qualquer coisa a respeito do direito previdenciário ou então a respeito de qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui na TVE. Está bem? Durante o programa. Hoje eu tenho um prazer muito grande de receber aqui o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos que vai tratar de direito previdenciário. Tudo bem, doutor Luiz Gustavo? Olá, Machado. Olá aos telespectadores da TVE. Primeiro eu te dizer que é uma alegria muito grande estar de volta aqui. Eu sou, acredito eu, um dos mais antigos participantes aqui do programa que estão ainda em atividade, o que me traz uma alegria muito grande e me deixa verdadeiramente emocionado. Eu gosto muito de estar aqui, eu gosto muito de estar ao seu lado para conversar com os telespectadores da TVE. Então, estou à vontade, estou em casa. Que bom. O doutor Luiz Gustavo realmente é uma das pessoas mais antigas que está nesse programa aqui. Então, vamos respeitá-lo por antiguidade? Não, vamos respeitá-lo por aquilo que ele sabe de direito previdenciário. Doutor Luiz Gustavo, vamos às primeiras perguntas e nós vamos lá, vou colocar os meus óculos aqui, porque senão eu não enxergo nada das perguntas que os telespectadores mandaram. A primeira é do Alexandre, aqui de Porto Alegre. Sou funcionário público do município de Porto Alegre e trabalho no regime de insalubridade há 30 anos. Eu quero saber se tenho direito à aposentadoria especial. Tenho 55 anos de idade, diz o Alexandre. E daí, doutor? Alexandre, o que acontece? A aposentadoria especial, via de regra, ela não está prevista nos regimes jurídicos dos municípios, dos regimes próprios dos municípios ou do Estado e nem mesmo da União. Não há previsão de concessão de aposentadoria especial para servidor público. No entanto, o STF já decidiu que se aplica nos casos de omissão a lei que regula a aposentadoria especial no regime geral de previdência, no INSS. Bem, se nós podemos aplicar o regramento previsto lá na Lei 8.213, eu te responderia que, em princípio, o amigo tem, sim, direito de obter, junto ao regime próprio dos servidores públicos do município de Porto Alegre, uma aposentadoria especial. Desde que o amigo comprove que laborou, por no mínimo, 25 anos, com exposição a agentes nocivos. Detalhe, nós tivemos uma alteração com a Emenda Constitucional 103, com a Reforma da Previdência lá de 2019. Mas, a julgar pelos dados que o senhor nos disponibiliza na pergunta, eu acredito, inclusive, que o senhor tem direito adquirido pelas regras anteriores. Então, a resposta é sim. Mas eu lhe aconselho que procure um advogado da sua confiança, apresente lá toda a documentação, faça o cálculo para entender qual será o valor da sua aposentadoria e, então, encaminhe o seu pedido. Quer dizer que o senhor Alexandre pode se aposentar? Não, não, não. Ele pergunta que eu tenho 55 anos de idade, posso me aposentar? Tenho direito à aposentadoria? Sim. A resposta é afirmativa para o caso do senhor Alexandre. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima. Mora aqui em Porto Alegre. Eu me aposentei há 11 anos, diz ela. Diz ela ou ele. Quando estava trabalhando com carteira assinada, ganhava mil e poucos reais. Hoje eu ganho de aposentadoria 40 reais a mais que o salário mínimo. Pedi revisão em advogada, disse que eu não teria direito. Quero saber se posso pedir aposentadoria equivalente ao que eu ganhava quando estava trabalhando. Essa pergunta é muito comum. Quando eu comecei a responder essa pergunta, eu acredito que nem cabelos brancos eu tinha ainda. E ela se repete corriqueiramente. Por quê? Pessoal, essa é uma questão muito importante. Vejam, quando um cidadão se aposenta, ele vai receber um valor superior ao salário mínimo, um salário mínimo e meio, dois salários mínimos e meio, por exemplo, ele não tem nenhuma garantia de que ao longo da vida ele continuará recebendo o mesmo valor em número de salários mínimos. E o que acontece então? Muitas vezes o salário mínimo aumenta num percentual superior ao aumento que é dado àqueles aposentados que ganham mais que o salário mínimo. E aí o que acontece? Aquele aposentado que se aposenta ganhando um valor um pouco superior ao salário mínimo, no ano em que o salário mínimo aumentar mais do que o aumento dado aos aposentados, ele já não vai ganhar em número de salários mínimos o mesmo que ele recebia lá no momento da aposentadoria. É por isso que muitas vezes a gente ouve, me aposentei ganhando três salários mínimos e hoje ganho um. É em função disso. Hoje há uma determinação de que os aumentos sejam equivalentes. O que se dá de aumento aos aposentados seja o mesmo aumento que se dá ao salário mínimo. E aí não há perda em relação ao salário mínimo. Mas em anos passados não havia essa regulamentação. E, portanto, em número de salários mínimos é natural, infelizmente, que aquele cidadão que se aposentou ganhando mais que o salário mínimo, logo adiante ele esteja ganhando apenas o valor mínimo a título de aposentadorias. Revisão. Para que se faça uma revisão de um benefício, é necessário que esse benefício tenha sido concedido de maneira equivocada. Eu só posso revisar aquilo que foi concedido de maneira errada. Se o seu benefício foi concedido pelo INSS e todos os períodos foram considerados, não há nenhuma revisão a ser feita. Porque eu não posso buscar que o cidadão volte a receber em número de salários mínimos aquilo que ele recebia ao se aposentar. A próxima pergunta, doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos, é a do Luiz, que não é seu parente, quer dizer, não é seu tocaio, pelo menos. Mas ele mora na cidade de Gravataí. Falando em Gravataí, o nome da cidade do doutor Gustavo é Gaurama, e é lá que moram os pais dele. Então, mas tem um churrasco prometido lá para a Gaurama, mas eu vou cobrar ainda, deixa passar um tempinho aí. O Luiz de Gravataí diz o seguinte, doutor Gustavo, tenho 41 anos e 21 anos de carteira assinada. Pelo que entendi, agora só vou me aposentar quando eu fizer 65 anos. E ele pergunta se isso está correto. Não importa mais o tempo de carteira assinada? Pergunta o Luiz de Gravataí. Essa pergunta do Luiz, ela quase que traduz todos os tópicos da reforma da Previdência, de modo que eu não tenho condições de responder a tudo em tão pouco espaço de tempo. Mas Luiz, eu vou tentar ser objetivo e te dar a resposta que tu buscas. Pelos dados que tu me apresenta na pergunta, eu entendo que sim, que tu só vai se aposentar quando atingires os 65 anos de idade. Por quê? Aquela aposentadoria que existia antes da reforma da Previdência, que permitia que o homem se aposentasse ao atingir 35 anos de contribuição, independentemente da idade, não existe mais. Agora nós temos várias regras de transição para quem já estava contribuindo e uma regra permanente, que é a regra aplicada a todos que se inscreveram na Previdência a partir de 2019. E essa regra exige uma idade mínima de 65 anos. Analisando as regras de transição que nós temos e o tempo de contribuição que tu tens hoje, eu entendo que a tua aposentadoria será sim somente aos 65 anos. Agora, quando tu diz o tempo de contribuição não interessa mais, interessa sim para se apurar o valor da aposentadoria. Por exemplo, um cidadão homem que se aposenta aos 65 anos com 20 anos de contribuição, ele terá uma aposentadoria de 60% da sua média. E aí, quanto mais tempo este homem tiver, além dos 20 que são exigidos, vai melhorando o valor da aposentadoria. Então, o tempo de contribuição, a partir da reforma da Previdência, ele interessa no que diz respeito ao valor do benefício e não propriamente nos requisitos para se aposentar. Doutor Gustavo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o senhor sabe que o intervalo aqui é bem pequenininho. Você, é só o tempo de tomar um gole d'água e a gente já está de volta. A gente vai e volta. Lembrando a vocês que nós estamos de volta com o Consumidor em Pauta. Eu disse lembrando a vocês só para ver se fazia uma pegadinha aqui, mas não é. O programa está de volta, nós estamos aqui tratando hoje de direito previdenciário. Eu estou conversando com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é lá de Gauramba, vocês viram, vocês são testemunhas ocular aqui de tudo, que ele nem falou quando eu falei no churrasco aqui, ele ficou absolutamente quieto. Mas eu vou cobrar ainda, não tem importância nenhuma. Mas essa brincadeira que eu faço aqui com o doutor Luiz Gustavo toda vez que ele vem ao programa. Eu quero fazer mais perguntas e elas serão feitas agora, a partir de agora, porque o doutor Luiz Gustavo responde e a gente tem sempre pouco tempo aqui para ouvir as respostas dele. A pergunta agora é de um anônimo. Ele diz que em setembro ele completou 65 anos de idade com 30 anos de contribuição. Portanto, meu caso é simples. Mesmo assim, ele deverá entrar na fila de 2 milhões de processos do INSS? Em dúvida, os valores podem ser depositados na minha conta poupança? Perfeito. Primeiro, eu não vou fugir da resposta, mas eu queria dizer que o senhor Machado já foi várias vezes convidado para o churrasco na minha gloriosa e querida Gaurama. Isso fique registrado. Mas vamos lá. 65 anos de idade e 30 anos de contribuição. Em princípio, todas as condições para aposentadoria por idade estão presentes. As aposentadorias por idade, elas são analisadas com uma certa preferência no INSS, porque em tese elas são mais simples. Então, elas não demoram tanto tempo para serem analisadas, porque efetivamente nós temos um represamento muito grande ainda de processos lá no INSS. Agora, eu faria apenas uma observação ao nosso telespectador e é para isso que nós estamos aqui. Sim, é simples o encaminhamento da sua aposentadoria. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando nós tivemos a edição da Reforma da Previdência, Emenda Constitucional 103, a emenda trouxe uma grande novidade. Ela nos trouxe muitos prejuízos, é verdade, mas ela trouxe algumas questões que beneficiam os segurados. E uma delas é a possibilidade do segurado excluir do cálculo contribuições que prejudiquem a apuração da média contributiva. Então, veja, o senhor tem direito de se aposentar. Isso o INSS vai reconhecer. Agora, se o senhor puder excluir algumas contribuições para melhorar a média contributiva, esse é um direito do senhor. Isso o INSS deveria fazer de ofício, mas nem sempre isto é praticado. Outra coisa, às vezes, uma, duas ou três contribuições feitas no teto, por exemplo, do INSS, implicam numa modificação muito grande do valor da aposentadoria. E o que eu quero lhe dizer com isso? Antes de encaminhar o seu pedido, procure um advogado da sua confiança e faça uma simulação, faça um estudo da sua aposentadoria para verificar se o melhor é mesmo encaminhar agora, se o melhor é pedir a exclusão de salários de contribuição, ou se o melhor, talvez, não fosse esperar seis ou sete meses a mais contribuindo melhor para ter um valor melhor. A partir da reforma da Previdência, o planejamento previdenciário tornou-se muito importante. A próxima pergunta é do senhor Hamilton. Ele diz o seguinte, doutor Gustavo. Tenho 61 anos, trabalho há mais de 40 anos na construção civil. Todo esse tempo como profissional liberal autônomo, registrado na Prefeitura como tal desde 1985, mais ou menos. Tenho 32 anos de contribuição previdenciária. Tenho direito à aposentadoria especial? Pergunta ao Hamilton. Um dia ainda eu quero ter o prazer de conversar aqui no programa e tratar somente da possibilidade de se pagar INSS em atraso, quem não pagou no momento próprio. Porque isso é muito interessante e traz novas possibilidades. E o senhor Hamilton nos fala que ele tem mais de 40 anos como pedreiro, porém, apenas 32 de contribuição. Ele poderia até recolher contribuições em atraso. Mas vamos à pergunta, ou melhor, à resposta. Senhor Hamilton, tendo 30 anos de contribuição na condição de pedreiro, trabalhador da construção civil, em tese o senhor tem sim direito à aposentadoria especial. Isso pelas regras antigas ainda. Agora, precisamos verificar os documentos dos quais o senhor dispõe para provar o exercício da sua atividade. A Previdência Social, ela exige uma série de documentos para provar que o senhor laborou com exposição a agentes agressivos à sua saúde. A atividade de pedreiro por si só, ela expõe o trabalhador a condições de risco, ela expõe o trabalhador ao contato com agentes químicos provenientes até do cimento com o qual o senhor provavelmente lida. Enfim, há uma série de possibilidades. Enfim, o senhor tem direito de se aposentar se conseguir comprovar que elaborou por, no mínimo, 25 anos com exposição a agentes nocivos. Então, procure o profissional da sua confiança, leve lá toda a documentação, prepare todos os documentos e apresente no INSS. Provavelmente o INSS vai negar o seu pedido na via administrativa e o senhor precisará ingressar com uma ação judicial. Mas é perfeitamente possível que o senhor, como pedreiro, tenha direito a uma aposentadoria especial. A dona Irene, ela diz o seguinte, doutor Luiz Gustavo, fiz 61 anos em junho e acho que posso me aposentar em dezembro. Pago 11% sobre o salário. Até quando tenho que ficar pagando o INSS? Em que mês entro com os papéis para minha aposentadoria? Já tenho 21 anos de contribuição. Bem, é dona Irene, né? Dona Irene, se a senhora tem hoje 61 anos de idade, a senhora poderá se aposentar quando completar 61 anos e 6 meses de vida. Essa é a idade exigida no ano de 2022. E a senhora já tem mais de 15 anos de contribuição. Portanto, a senhora sequer precisa continuar a contribuir. Veja, a senhora já tem o tempo de contribuição mínimo e faltam menos de 6 meses para atingir a idade necessária. Se a senhora parar de contribuir hoje, a senhora continuará protegida por no mínimo 6 meses. Acredito que a senhora pague contribuições como contribuinte facultativo. Então, a senhora continuará com a proteção do INSS pelos próximos 6 meses. E nesses 6 meses, a senhora completará a idade e já terás o tempo de contribuição necessário para se aposentar. Então, pode parar de contribuir. Quando completar 61 anos e meio, protocole o seu pedido, no dia do seu aniversário pode ser, protocole o pedido de aposentadoria junto ao INSS, que certamente a senhora será atendida. Ela disse que se ela pode se aposentar agora em dezembro, então pode, né, doutor Luiz Gustavo? Em junho são 6 meses, né? Exatamente. Então tá. A pergunta agora é da dona Rose. Ela diz o seguinte, Minha filha tem um filho autista e recebe o benefício dele há alguns meses. O esposo estava desempregado nesse meio tempo. Quer voltar a trabalhar, mas o advogado falou que se ele voltar a trabalhar, o filho perde o benefício. Ela quer saber se isso procede. E diz o seguinte mais, Eles pagam parcelas da minha casa, minha vida. E o dinheiro do benefício é pouco para as necessidades dos três. Não há o que fazer, doutor Luiz Gustavo? Bem, essa é uma situação que eu julgo ser muito triste e deveria haver uma previsão legal para evitar esse tipo de situação que a nossa telespectadora está enfrentando. O que que acontece? O benefício assistencial, que é esse que o filho da nossa telespectadora recebe, ele é um benefício devido a pessoas com problema de saúde, com uma incapacidade duradoura por mais de dois anos, que viva no seio de uma família cuja renda per capita, ou seja, renda por pessoa, não ultrapassa um quarto do salário mínimo. O benefício deve ter sido definido porque pai e mãe estavam desempregados. Agora, se o pai voltar a trabalhar, a renda do pai fará com que o grupo familiar tenha uma renda per capita superior a um quarto do salário mínimo. E aí a previsão legal é que o filho perca sim o benefício assistencial. E não há muito que ser feito em relação a isso, porque essa é a previsão legal. O benefício assistencial é um benefício devido para pessoas de baixa renda, em condição de miserabilidade, como diz a lei. Porém, porém, há uma questão muito importante. O Superior Tribunal de Justiça já admitiu que ao se fazer o cálculo da renda da família, seja possível se excluir todas as despesas ordinárias, luz, água, telefone, enfim, alimentação, algum tratamento específico que o seu filho precise. Então, como eu não conheço a realidade da família, eu lhe diria o seguinte. Em tese, no momento que o seu marido voltar a trabalhar, o seu filho perde o benefício. Isso como regra, mas há exceções. E acredito que a senhora deva se informar exatamente sobre essas exceções. Verifique as suas despesas, os seus custos. Eu, particularmente, penso que o seu marido não deveria deixar de voltar a trabalhar em função do benefício. Volta a trabalhar. Se preocupe com o trabalho, porque trabalho traz dignidade. Então, se preocupe com o trabalho. E depois, procure resolver o problema do benefício que o seu filho recebe. Essa é a minha opinião a respeito do tempo. Doutor Gustavo, o senhor tem um minuto para responder o seguinte. Se não puder responder, não responda. Não tem problema. Sou aposentado desde o ano passado. Começou um desconto no contra-cheque de R$ 180. Tenho um empréstimo consignado, mas eu assinei o contrato para descontar R$ 530 por mês. Quando recebo o meu salário, tenho desconto de R$ 130, mais os R$ 530. Não autorizei o banco a mexer na minha aposentadoria. E daí, doutor? Muito fácil de responder no minuto. É golpe. Os aposentados estão sendo vítimas sistematicamente de golpes. Estão fazendo empréstimo consignado nos benefícios previdenciários sem autorização. Isso aparece semanalmente no meu escritório. Procure um advogado da sua confiança. Verifique a origem desse desconto, que provavelmente fizeram um desconto indevido. Estão fazendo um desconto indevido no pagamento da sua aposentadoria. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Hoje nós tratamos aqui de direito previdenciário. Eu tive o prazer muito grande de conversar com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, da CRJ Advogados. Lembrando a vocês que esse programa estará de volta segunda-feira, sempre, 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 no mesmo horário aqui na TVR. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até lá. Obrigado.